E opa, salve rapaziada, Timu Mid, o AP é pra você, meu dardinho, meu dardinho ó, que bonitinho, estamos dando colheita sombria, golpe desleal, globos oculares, cansa suprema, foco absoluto, tempestade crescente, vem cá, tempestade crescente, vamos ver se a gente consegue aplicar o cocô assassino, aí eu penso se eu faço, se vale a pena fazer, cara, eu sempre tenho essa dúvida, vale a pena fazer Liandre ou não, não sei, se eu te dizer com clareza, com convicção se vale ou não, o problema da Liandre é que ela não dá redução de cooldown, isso me pega um pouco, mas ela dá uma quantidade razoável de AP, e a passiva dela é bem roubada, então, isso aqui vale a pena, vem cá, esses caras só correm, mano, ó, para de correr, velho, ô seu cagão, meu Deus, eu vou perder com a tapa, você também vai, até farmou, mas tô, nossa, tô mudando, cara, é um cagão, velho, vou usar as duas potes, já, vem aqui, apanhe como um homem, velho, como um macho, vem aqui, apanhe, acho que vou maximizar o quê aqui, hein, não? Nossa, acho que eu vou matar, aqui, aqui ele morre, eu mato, eu morro, mas eu mato, não, tá bom, eles, um carão, matei, eu sei que eu morri, eu sei, mas a wave tá embaixo da torre dele, sempre que o cara tiver com a wave embaixo da torre, vale a pena, você matar e morrer, né, porque, ó, acabou de perder a catabuta, não pegou nem o XP, vai perder outros minions, então ele sempre vai tá perdendo o minion pra torre, então, vale a pena, vamos fazer isso aqui, vamos, mesmo que ele tenha dado TP, sem problema, porque, ó, adivinha, eu não vou perder a catapa, quer ver, ó, essa catapa aqui, era a catapa que tava lutando quando a catapa dele morreu, entendeu, e eu não vou perder a XP da catapa, ou seja, ele tá com menos XP que eu, ó lá, peguei os minions, tá vendo? Pode ficar tranquilo que esse tipo de dive vale a pena, tenha certeza que esse wave está embaixo da torre quando for executar esse dive, passo o contrário, você tá ferrado, você só vai morrer, você, você, aliás, você vai morrer, e aí ele vai ficar boa pro cara, então, aqui o nível 6 do time não faz tanta diferença no X1, assim, né, tipo assim, meu nível 6 eu não consigo tacar o cocô diretamente nele, ele teria que pisar, é um pouquinho mais complicado, mas, em outras matchups, ó, aqui eu vou pegar nível 6, nesse, nesse ou no próximo, acho que é no próximo, não vai ser nesse não, é, falta um minion ainda pra pegar nível 6, vou pegar na frente dele, entende? E agora, o que você vai fazer? Vai passar ali? Você não pode passar ali, quer dizer, poder pode, olha, tá perdendo mais XP, é um Blitz Jungle? Ah, tá. Nossa, ficou na... Caraca, isso aí foi meio mentiroso, hein? Aqui, ó, ele perdeu a catapa. Aqui dá... Nossa, que absurdo, mano. Nossa. Nossa, nossa, velho. E aí, e aí, Ai, eu não dei o meu Q, velho. Ele deu o flash. Meu Q, eu tinha que ter dado... Eu quis dar auto-atacos e depois Q. My bad, my bad, my bad. My bad. Eita, corre, Tim. Corre, Tim. O que é isso? Tá bugado. Meu jogo tá bugado. Vou tomar uma coquinha a zero. Coca a zero. Eu vou fazer o ruxado, Aliandri. Eu vou... Começar a jogar meus cogumelo, aí. Vem cá. Vem cá, mano. Vem cá. Para de ser... O cara é chato, velho. Eu quero que a wave chegue pra... Vai, vai, vai. Empurra essa wave aí. Então vai segurar. Fica pra cá. Vou colocar o negócio aqui. Pronto. Aí você joga ali, ó. Ih, pisou. Pisou, pisou. Mede pra ele, mede pra ele. Ha, 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 ha. Que da hora. Que da hora. Eu amo o Timu. Timu, little. Tô sem mana. De base. Será que eu vou base, cara? Eu não vou base, não, viu? Porque eu gastei muito... Eu vou base porque, sei lá, não sei se compensa, tá ligado? Tá com duas kills. Ah, é verdade. Perdão, perdão. Tem razão. Eu matei a primeira que eu divei, né? Aí depois ele me matou. Vamos ver se conseguiu empurrar. Falou. Não compensa eu ficar aqui, eu acho. Eu... Ou será que compensa? Gasta muita mana, né? Nem sabia que o Timu... Fala tanto assim de mana, tá louco? É, falta uma wave, eu acho. Ai, ai. Uma wave, a gente joga o cogumelo aqui e já era. A gente pode base tranquilamente. Ah, isso não pegou em mim, mano. Foda que ele me mata, cara. Ah, só pegou na catapa. Pronto. Agora sim, agora sim. Agora eu realmente vou base. Pronto. Era isso que a gente queria. Tem uma jana top, velho. Loucura. Vamos começar a fazer aquele cocôzinho esperto pelo mapa. Primeiro item... Não, é... Primeiro item tá feito, né? Vou fazer sapatos feiticeiro. Companheiro de Luden, talvez. DTP. Opa. Tomou ali. Fazer um cocôzinho só. Só um cocôzinho ali. Toma. Mano, ali tem mais range aqui, ó. Essa porra, olha lá. He, 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 he. Pisou. Pisa, pisa, pisa. Pisa, 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 pisa. Pisa, pisa. Tá quase pisando, velho. Pisou. Ih! Quase, moleque. Nossa, esse cocô... Ah, tá. Obrigado. Era só pra tacar o ignite que eu flechei. Aí não deu... Ele flechou junto. Pronto. Ó, a gente vai fazer um cocôzinho aqui agora, ó. Pronto. Pegar nível 11 também pra aumentar o dano. Meu que tá machucante também, hein? Queria falar nada não. Esse aqui acabou. Perguntei pra nada esse aí. Fazer isso. Pegar um livrinho. Eu sou um... Um yordle estudado, né? Nossa, fez cócegas. Ó, tem um aqui. Outro aqui. Nossa, eu errei. Pô, que droga. Eu sou... Eu sou inimigo da... Falou. Cara, que boneco chato. Smulder, né? Quer meu cogumelo matar, vai. Fica apertando o Q e volta. É, aperta a Q e volta. Acho que eu já mato todos ali de trás. Ai, não vai matar. Vai. Matou. Agora eu vou do cogumelo. Ai, ai, velho. Difícil jogar de Smulder, né, velho? Você tem que ficar apertando o Q. Dragãozinho chato. Nossa, ninguém pisou aqui ainda? Não é possível. Alguém vai passar aqui, velho. Todo mundo pisa nesse matinho, velho. Opa. Ih, morreu. Nossa, pisou ali. Carminha catapa. Carminha catapa, assim, nem tá na lane. Maravilha. Ih, pisou ali também. Mano, é que... Olha que coisa divina, mano. Eu amo... Eu amo esse boneco. Esse boneco aqui é sensacional, velho. Por que eu não comecei a jogar com essa droga antes, hein? Ai, olha lá. Ela... Usou aquele negócio que ela não toma... Será que alguém pisou aqui? Mano, o negócio tá ficando legal, hein? Nossa, agora eu vou começar a fazer a caganeira, mano. Cocô é diarreia. Gragas aqui. Olha, não tem. Olha, não tem. Caraca, agora eu não fui fazer os... Os lobítios dele. O... O... Negocinho. Esqueci o nome. Os golems. Quero colocar um aqui também, velho. Opa. Solado. 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 Solado por dois. Viu essa? Solado por dois. Cara, se o... Por exemplo, eu botei esse cogumelo aqui, eu tô com esses itens. Aí vamos supor que eu fechei um item. Fui base e fechei um item. O cogumelo vai dar o dano de quando eu coloquei ele ou dos itens que eu tô atualmente? Hum... Esse ponto aí é... Um bom ponto, não é? Eu acho um bom ponto. Eu gostei. Eu gostei da minha pergunta. Cara, o chato é que eu tô só fazendo cocôzinho pra cima, né, velho? Eu quero... Atribuir, né, mano? Aqui também. Pronto. Bom. Por ali acho que já tá bom. Acho que eu vou... Começar... A fazer no bot agora. Ué. Era só me ter o pé? Eu não vou ali porque não tem... Não sei se tem muita... Meu Deus. Isso aqui vai dar ruim. Morreu. Isso me salva. Meu Deus, você é um monstro. Você é um gênio. Pra cá. Eu quero cagar, mas se eu cagar assim... Ui. Meu Deus. Não. Falou. Meu Deus. Meu Deus. Acho que eu vou morrer. Meu Deus. Meu. Caracelo. O que eu faço agora, velho? Falta quem? Falta o Nasus e o Hui. Pra eu pegar as stacks ali. Acabou minha palquinha zero. Vou de... O que eu faço agora, velho? Aqui. Isso aqui é uma boa, não é? O que eu fiz? Pisou. Ficou ganhar a assistência. Do Hui. Isso. Assistência do Hui. Chora. Agora a gente diminuiu ainda mais o nosso cooldown. Aumento o dano, né? Das nossas armadilhas. Alcança. Ah, alcance pra jogar. Olha. 900 de alcance pra jogar. Distância máxima. Hum, interessante. Não sabia disso não. E aí, rapaziada. Vamos pro top agora? Que já tá cheio de armadilha ali. De cogumelo pra vocês. Ou vocês não querem? Ih, pegou ali, hein? Tem que fazer ele correr pro cocô. Ah, ele não vai correr pro cocô. Tá indo pra cima. Nossa, o cara não pisou ali, né? Não é possível, velho. Os caras... Mano, não é possível. O cara não pisou em nada até agora. Não é possível que ele não vai pisar ali. Cara, ele tá aqui, velho. O cara vai ficar só ali. Mano, ele deu B. Não, esses caras tá de hack, né? É possível. Como é que ele sabe onde tem cocô aqui? Porra, finalmente, hein? O que é? Xiii, vem, vem, continua. Nossa, eu desgraçado. Vou fazer cocô lá de novo. Olha que eu preciso pegar XP, né? O homem não vive só de caganeira. Vou quebrar isso aqui. Bom, essa aqui não deu certo, então vou trocar o lugar. Vou trocar essa aqui aqui. Corre pro cocô, velho. Pô, eu teria que splitar o bote, né? Nossa, olha o XP que vai perder, velho. Se bem que eu acho que já era, né? Não dá tempo de eu chegar lá. Vou lá no top. A faltava eu morrer, né? É, louco. 600, fechei também ali. Vou botar um aqui. Vou botar aqui. Ou ali. Opa! Ó quem tá vindo. Cadê, cadê, cadê? Ah, cara. Ele não vai passar aqui. Não, não é possível. Ele deu a volta, mano. Não, não, não. Tá de hack. Vou botar um aqui também. Ele tá desviando dos matinhos, velho. Tá desviando dos matinhos, cara. O cara tá com tudo de hack, velho. Não é possível. Vou fazer rabadão. E aí, sai do mid. Meu Deus, o cara tá indo pro top, velho. Sai do mid. Sai do top. Eu preciso pegar XP. Eu tô só... Ó, eu parei de farmar, cara. Parei completamente de farmar. Estou tomando decisões muito inteligentes. Muito graceira, velho. Ninguém pisa nos meus cocôs ali. Tô ficando chateado, cara. Pô, maior trabalho duro. Trabalho difícil. Eita, eu... Eu errei. Não, meu cocôs. Matou? Morou. Morreu. Quero colocar um aqui também. Eita, ele pisou ali, não pisou? Pisou. Pisou. O HP dele, mano. Eu preciso de mais um cocô. Agora tá ficando legal. Bora, agora a gente farmar mid. Alguém assistei sendo Gragas aí. Esse aqui não vai fazer nada, pelo jeito, né? Ainda tem aqui o outro. O outro. Vou formar uma mid, vai. Vou pegar XP. Preciso do nível 16 também. Vou botar um aqui. Eu já tenho o item, eu preciso de base. Eu já tenho o item, eu preciso de base. Pisa, velho. Pisa, velho. O que vai acabar? Pisa. É isso! Aí, ele curou ainda, velho. Chora pro time, amor. Mano, já dei 3k de dano só na Leandre. Vou pegar a Gala pro top também. Morreu, morreu. Não, pra que que você... O cara tava morto, porque... Bom, peguei minha última... Tec da caça suprema ali. Nossa, ninguém pisou nos meus cocôs aqui. Preciso diversificar, eu acho. Tamo nível 15. Quanto de cooldown, tá? 17 segundos, né? Recarrega a cada 17 segundos, tá? Não tem poké, eu acho. Queria vender isso aqui. Será que eu vendo Dorans? Eu não quero vender meu Dorans. Sendo bem sincero, velho. Não quero vender... Ah, por quê? Porque eu não quero. Opa! Boa, glória a Deus. Ele ganhou assistência. O cara... O cara pisou no cocô aqui e ganhou assistência. Nem vi. Pisa aqui, pisa aqui no cocô. Ah, não vai pisar no cocô ali. E nem como. Ele não pegou nesse? Bora fazer nosso trabalho aqui, hein? Não vou cagar ali. É muito óbvio. Já ficou meio... Meio manjado, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente dá a volta bem pra cá. Vou colocar esse negocinho aqui. Vou apagar daqui. É isso. Vou pegar os... Nível 16. Agora sim. Quantos segundos, tá? 13.70 e pouco, velho. Aí a gente tem stack de... De cocô bem mais rápido agora. Pisou? O cocô que tava ali, ele pisou? Mano, o Smulder não pisa em nenhum, velho. Cadê? Quantos que é? 1.100. Pra eu fechar o Rabadon. Rabadon vai dar dano. Ó, esse... Esse bagaceiro aí não pisa em nenhum. Ele não vai pisar ali, eu acho. Corre aí, desgraceiro. Colocar aqui. Bom, vou levar essa torre também. Aproveitando. Quanto que eu tenho de AP? 427. Eita, que isso? Meu, eu nem vi. Nossa, eu juro, nem reparei no cara, velho. Bom, fechei aqui. 573. Ih, pisou. 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 Já foi quase metade do seu HP. Vai. Cadê ele? Ó. Quase metade não, vai. Isso foi um... Um terço a gente pode colocar. Um terço do HP dele, vai. Agora, cara. Ah, ele tem MR. Ah, ele tem MR. Por isso que ele não tomou tanto dano, esse desgraceiro. Vamos fazer então. Opa. Eita, eita, eita. Vamos fazer então esse aqui, ó. Joia Rúnica. Vamos de Joia Rúnica. Joia Rúnica. Depois, eu não sei. Talvez esse. Talvez é uma boa. Dá bastante AP, né? Vamos com 637 de AP. Vou com 637, mano. Nossa, esse cocô foi muito ruim. Eu peguei de alguém ali. Matei alguém? Que isso? Eu matei o quem? Eu matei o cara, eu nem vi. Eu matei... Meu. Que da hora. Eu matei alguém que eu nem vi. Que legal. Eu nem sei onde ele morreu. Vem, 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 vem. Gente, o cocô. Não, não tem como eles não pisarem, velho. Se entrou na jungle, tá ferrado. E pisou já. Pisou já. Vai pisar de novo. Ai, meu Deus. Que delícia. Que maravilha. Aqui tem, aqui tem. Eita, ele pisou ali. Ele pisou ali. Ele vai pisar aqui. Ai, que isso? Da onde elas saíram? Que absurdo, rapaziada. Eu não acredito. Tá bom. Ah. Não. Eu ardei na hora que ele ia vir. Troca. Mano, como é que os galinhas saíram daqui e vêm pra cá, velho? Já deu muito dano no... Ó, dá 700 e pouco aqui. Só que tem a Leandre. Tem isso aqui. Nossa, já deu mil e pouco aqui também. Isso aí é louco, mano. Não é muito dano. Pisa. Ah. É que pisou nos dois, né? Ficou muito próximo um do outro. Ainda tem a colheita. A colheita também dá um dano legal. É, ela dá quase uns 200... Mais de 200 de dano. Quanto que eu tenho de AP? 684. Bom, vamos continuar nossos trabalhos aqui na Caganeira, né? Nossa. Morreu. Eita, amor. Colado. Nem sei o que aconteceu, mas ele morreu aí... Explodido ali. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Continuar meus trabalhos, né? Não sei se surgiu uma ward ali. Não sei nem de quem foi. Nem quero saber direito. Não pisou. Quem sabe onde tá o tia, mano? Ih, pisou. Pisou. Olha o dano que o cara toma, velho. Vem pra cá. Ih, eu errei. Merda. Droga. Pisa. Matou, tá bom. Droga, velho. Deu muito dano. Eu pensei que eu tava mais dano nela, sendo bem sincero. Ah, se eu devia ter deixado um cogumelo ali, né? Pena que eu não deixei. Seria bem honesto, eu queria só matar alguém em um cogumelo. Em um só. Mas... Ô, Gragas. Ô, Gragas. É, ô, velho. O cara quase morreu. O cara quase morreu no cogumelo, velho. Ai, mano. Pô, cara, na moral, não tem como... Eita. Não, ele destruiu. Onde ele vai? Mata, gente, mata. Eu quero muito matar no cogumelo, velho. Quase 700 de AP. Ai, viada. Ih. Pra pisar. Ele desviou? Não, esse cara tá de script. 100% de script. Ih. Pisou, finalmente. O que o cara tá fazendo aqui? Ué. Tem que farmar também, né? Pelo de Deus. Eita. Desgulado. Eita, toma. Eita, toma. Tudo bem. Eu não preciso estar vivo pra dar dano. Meu boneco, ele... Ele permite isso. Vem por aqui e passa aqui, mano. Imagina, ele morre com o cocô. Ele tá passando aqui, mano. Passa no cocô, velho. O outro também não passou nessa bush. Quem não passa naquela bush, velho? Vou fechar isso aqui, mano. Preciso muito fechar isso aqui. Pra ter a penetração. O cara tá fazendo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Pisa... Me... 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 Isso. Tô morrendo demais. É, o último item vai ser... Uma sombria mesmo. Come on. Deixa eu nascer que eu vou ganhar mais AP por causa do foco absoluto, né? 736 de AP, velho. 736. Cara, finalizando a sombra... A chama sombria... Eu vou ficar... Mano, eu vou ficar bem próximo de 1k, hein? A gente vai ficar com uns 900 e pouco. Porque tem o Rabadon. Tem a tempestade crescente depois também. Que tá chegando nos 40 minutos. Ah, que isso, cara? Da onde veio esse maluco, mano? Como é que ele não... Cara, que... Que isso? Da onde veio esse cara, velho? Da onde veio o Nasus? Ih, morreu. Morreu. Ó, morreu. Olha ele morrendo. Olha ele morrendo. Olha ele morrendo. Não morreu. Tô triste que ele não morreu no meu cocô. Não tem aonde veio o Nasus, cara. Cara, tá duro pra pegar o timo, né, velho? Tô quase sem cocô no mapa, mas esse aqui pode ajudar nós. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ih, tomou. Peguei aqui. Eu ia matar só no cogumelo ali, hein? Nossa, o cara morreu 17 vezes esse roi. É louco. Olha aí, você já deu 8k de dano. Mano, 8k de dano aqui só na Leandre. 8 mil, velho. Nossa, que sacado. Bota um itenzinho só pra gente fechar a build. Se bem que eu acho que não vai dar tempo, viu? O jogo não vai acabar agora, mas ainda assim... Aga, tô cagando ali, olha. Já tomou um. Um já vai tomar ali, olha. Olha lá, já tomou. Ele tá morto aqui. Olha lá. Ela ainda ia pisar ali no cocô, né? Pisou. Pisou. Que isso? Nossa, moleque. Para, meu irmão. Que delícia, cara. Na moral. Que maravilha, mano. Nossa, velho. Só matei os 3 ali, mano. O Smulder só não morreu porque ele tem essa desgraceira aqui dessa Hex Drinker. Eita, vou ganhar mais dano agora. Né? Que esse... O drag dá 3%, se não me engano. Nossa. 800 e pouco. A gente já ganhou disso aqui. Meu amigo, quando eu fechar meu item, rapaziada, eu vou tá ganhando, mano. Vamos ver o negócio. Vale mais a pena, eu acho, vender isso aqui e fazer isso aqui, não? 238. Dá outro. 45. Esse aqui dá 70. Vai ficar com 900. Mano, já vai ficar com quase 1k de AP, velho. Quase 1k de AP. Estamos com 900 já. Fazendo Baron, pegando... Meu Deus do céu. Quanto que o Kratos? Tem só pra ter uma ideia. 760. Tem que ficar com a Kota também, né? E isso, para de tirar meus cocôs. O que você tá fazendo? Tá limpando meus cocôs? Tá maluco? Morreu. Tá vendo? Não é pra limpar, não. Quem mandou você ficar querendo limpar meus cocôs? Olha, tem alguém ali, ó. Ouviram? Olha lá, falei. Agora dá pra arremessar de longe também, né? Na verdade, eu esqueci disso. A gente pode arremessar de longe. Pisa no cocô aqui, vai. Pisa em. Morreu. Nossa, não morreu. Ela curou. Ela curou o quê? O que fez ela curar? Pisa aqui. Meu Deus do céu, acho que ferrou. Esse aqui vai pisar. Esse aí pisou já. Que? Eles tão curando com o quê, mano? O que esse cara tá curando aí? O outro tava splitando, velho. Tem que deixar eu cagar, rapaziada. Senão ferrou. Ih, pisou. Vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. É que eu tô morto, velho. E quando eu fico vivo, eu ganho mais AP. Ele não vai morrer, mas pô. Ele deve tá puto. Ele não deve tá aguentando mais jogar com outro time. Já dei 10k de dano só na Leandre. Ah, a gente não fez o Baron. Vou ter que jogar bonitinho. Tem que jogar bonitinho. Vai. Vamos ganhar esse jogo logo. Tá demorando muito pra eu ficar full build. Eu não tô nem farmando direito. Tanto que eu quero ficar colocando cocô. Eu não farmo. Ai, ai. Vamos finalizar essa partilha que chegou a hora. Morreu. Nossa. Opa. É isso. Acabou? Bom, vou deixar tudo cagado aqui, de qualquer forma. Tem que levar o Inibe. Acho que vai acabar, viu rapazes? Opa. Morreu. Olha o dano. Não dá pra acabar. O Rui vai nascer. Os caras vão nascer, velho. Não dá, não dá. Não dá, velho. Caguei em tudo ali, velho. Olha lá. Já vai pisando no cocô. Já todo mundo pisando no cocô. E a festa do cocô. Eu caguei em tudo aqui, velho. Pelo amor de Deus. Se não pisarem, ferrou. Vou botar um aqui, ó. Também na saidinha, velho. Também na saidinha daqui. Também na saidinha dali também, velho. Ó. Vou fechar meu item, velho. Vou recuperar meu HP lá, vai. Ah, mano. Ele vai... Não vai, não. Ele vai pisar. Pisou. Ativou na hora errada, amigo. Eu tinha que ter ativado antes, velho. Pronto. Chama sombria. A gente vai dar mais dano agora. Cara, agora é a hora. 963. Tive que comprar o Elixir. Comprando o Elixir, a gente pegou 1k de AP. Será que dá tempo de eu comprar o Elixir? Alguém pisou ali? Nossa, eu dei 1k de dano no negócio aqui. Ih, matei alguém. Eu matei o cara, velho. Matei ali, ó. Acabei de matar. Acabei de matar o cara. Ih, morreu. É complicado, né, rapaziada? Não adianta vir assim, mano. Espera aí. Mano, acho que com o Infernal... Um cogumelo mata. Com certeza. Eu sei o que eu vou fazer. Vou armar aqui o... Calma aí. Concentrado na missão, rapaziada. Pisou ali. Desviaram. Agora eu mato todo mundo. Pode esquecer. Não, meu Deus, morri. Puta que droga. Pisou, 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 pisou. Nossa, ele matou, mas eu vou matar. Eu vou matar aqui, tá suave. Ai, mano. Droga, eu queria cagar aqui e depois ir base pra fechar o negócio, mas não deu tempo. Mano, eu tô simplesmente dando muito dano, velho. Já dei cinco... Olha isso aqui, meu Deus do céu, velho. Que isso, cara? Ué, a Nila tá off? Ah, a Nila tá off. É um Blitz AP. Meu Deus. Que isso? Ganhou o jogo. Fala do Blitz AP. A Nila tá off. Eu tô nem aí, velho. Eu me diverti pra caramba jogando essa partida. Pra mim foi muito bacana. E é isso. Honra a... Carcos. É, louco. Olha o dano. Olha o dano que nós deu, cara. Aqui ele deu um pouquinho a mais que nós. Quase 90k damage também. Chegamos perto. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de deixar o like, forte abraço e falou.